Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse game igual vocês viram na thumb, o Daymour 1994 Sandcast. Será que esse game vale a pena? Ele surpreendeu ou não? A gente vai passar um pouquinho da review igual vocês estão vendo na gameplay sobre um pouco do game, aí você tira suas próprias conclusões. Aqui o Game Mais faz uma análise rápida e mostra para vocês algum ponto, alguns pontos que o game traz e você aí vê o melhor jeito para você, se você quer adquirir ou não. Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa o like e bora aí para o vídeo. Então, Daymour é 1994 Sandcast, um jogo de terror que assume esse papel poético no conceito. Lançado no final de agosto pela Leonardo Interact, o título marca o retorno de uma das séries de survival horror mais underground do mercado. Agora, cerca de 4 anos após a estreia de 1998, as coisas ganham contornos mais profundos. Em um aprendizado que ainda é uma vítima em si próprio, aquele que luta contra monstros deve ao cautelar-se para se tornar-se também um monstro. Completa Newtzen. É para que o bem, ou para o mal, esse monstro parece ser extrapolado à quarta parede e tomando conta de um jogo que tinha tudo para brilhar. A operação de castelo de areia. É um dia de trabalho normal, a espiã veterana do governo e atual agente da unidade especial, HADS. Dalila Reis é convocada para um trabalho de urgência na área 51. Sem saber mais detalhes, ela é informada sobre a necessidade de alcançar um contato e de recuperar uma maleta. O que era para ser uma operação rápida e discreta de orientação, distração, acaba ganhando contornos ainda mais profundos. Ao lado de um pequeno esquadrão, a protagonista chega no local e descobre que ainda não há qualquer tipo de vida os aguardando. Dessa forma, a história de Delmery tem início com o Reis, a gente secreta, e seus parceiros se vendo dentro de uma instalação assombrada pelos seus passados e pela sua experiência científica, que coloca em dúvida a própria realidade humana. O título de horror é considerado pela narrativa e tem nesse aspecto seu ponto central e sua força. A história conta com um excelente ritmo, onde nem mesmo alguns clichês conseguem retirar a sensação de mistério e o interesse do jogador em descobrir mais sobre a jornada do abismo. Enquanto explora a Área 51, Reis se atormentará apenas pelos seus traumas, mas também ali ela tem um experimento que abalou completamente a estrutura do local. Isso porque todas as pessoas nele acabaram morrendo e tiveram a infelicidade de viver algo diretamente de pesadelos. A premissa antacônica de Delmery, ela combina ali ciência com horror cósmicos. Para sobreviver, a Reis precisa entender como uma força eletromagnética está trazendo corpos de volta à vida, mesmo que falecidos se transformam em criaturas ensandecidas por sangue. Nesse aspecto, temos outra vitória. Por apenas a protagonista, mas todos os outros personagens são motivados. Suas histórias são muito bem tratadas e contribuem muito com alto nível de carisma para a campanha. Assim, estamos ao tempo todo nos preocupando com seus destinos. Ela funciona bem no conceito ou é mais na ação? Para além da história, Delmery, ela coleciona ali falhas de, certamente, que incomodarão boa parte da base dos fãs. O título traz muitas cenas ali em CGI e sabe dosar muito bem a cinematografia com a gameplay, mas não se sustenta com suas falhas técnicas. Antes de falar de jogabilidade, vale a pena mencionar o trabalho de modelagem dos personagens. Reis é uma Lara Crofts, badass e muito determinada, mas visualmente acaba sendo tratada como uma coadjuvante. Isso até porque também todas as expressões faciais ocorrem em uma estranha baixa resolução. As texturas de faces, de cabelos e de detalhes físicos são bem fracos e pode ser atrapalhada a cinematografia em geral. Felizmente, a Leonardo Interact consegue contornar alguns problemas com excelentes relações de áudio e de cenário. O sistema de som de Delmery é excelente e, quando digo excelente, é para levar ao pé da letra. Durante a campanha, os jogadores podem ouvir em detalhes cada movimento da instalação. Isso contribui bastante com os jump scares e com a sensação também de medo, que cresce ainda mais nas áreas escuras e marcadas pelos rastros deixados pelos fenômenos eletromagnéticos. Além disso, a trilha sonora foi muito bem selecionada. Esse aspecto aí deixa a história ainda mais emocionante, enfatizando os grandes momentos que agregam muito mais impacto às cenas que já trazem reviravoltas de deixar de boca aberta. Como é a gameplay? Eis que o grande problema de Delmery, a gameplay, desde os primeiros segundos de campanha, já é uma certa insegurança em relação ao movimento de reis. A personagem se move de um jeito que é pouco travada, apresentando estar em um meio termo entre o survival horror de PS1 e os mais recentes. Enquanto anda, a protagonista vai à linha reta e segue a câmera, mas a corrida é muito estranha e funciona de uma forma independente, com liberdade em 360 graus. Felizmente, a perspectiva em terceira pessoa não é impactada, mas há a impressão de que a câmera está muito próxima do personagem. Com isso, o combate fica impreciso e, devido às muitas limitações, chega a ser frustrante. Em Delmery, é praticamente impossível terminar uma campanha sem sofrer danos. Inimigos vêm a hordas em todas as direções. Além disso, o fenômeno eletrólogo magnético aumenta a velocidade dos monstros e gera um desbalanceamento na gameplay. Vale lembrar que reis têm direito de apenas duas armas de fogo, com baixíssimas cadências, e uma ferramenta que congela as criaturas. Porém, a lentidão das ações e a ausência de algumas esquivas rebaixam a personagem em um estágio de agente especial amadora. Até pela metade do jogo é possível se habituar com essas limitações, porém, tudo muda ao ato final. Muitas criaturas começam a aparecer em uma das apenas três variações, que lançam os projéteis a distâncias. Fora isso, a batalha contra o chefe final é muito prejudicada pelas escolhas das desenvolvedoras. Um survival horror que performa bem, Delmery, tenha ali seus problemas, mas é honesto. Efeitos técnicos de áudio e de cenários bem realizados. A ideia é coerente a risco em detalhes. A qualidade visual dos ambientes são apenas alguns dos pontos que merecem ser exaltados. O título está disponível para o PlayStation 5, com opções gráficas que incluem qualidade em 4K a 30 fps, a performance em 60 fps, e, infelizmente, mesmo no modo de taxa de quadros máxima, ainda ela tem uma queda de fps, especialmente ali na fase final da campanha. Vale também a pena citar alguns pontos de carregamento. O ótimo uso do controle do Allsense, apenas os gatilhos são menos interessantes. E a estabilidade geral não há qualquer tipo de bugs. E o jogo não crasha, mesmo tendo momentos de muita intensidade. Delmery também inclui uma bela construção atmosférica, cenários escuros e claustrofóbicos, jumpscares, violência gráfica e aposta em subgêneros como os horrors cosméticos. Seitas em ações e espionagem são apenas alguns dos seus destaques positivos. Conclusão sobre o game Um jogo de terror de sobrevivência com muita referência aos clássicos, inventado e limitado, quebra-cabeças de Braked Kink e segredos consolidam o game como uma boa aposta para quem curte o gênero. Apesar disso, falhas técnicas e uma gameplay genérica quase apagam o brilho de uma história intrigante. A campanha dura cerca de 5 a 6 horas e conta com um fator de replay através de bônus com armas infinitas e de trajes adicionais. O título é recomendado para fãs que buscam uma alternativa em geral de ser realizada, porém, vale a pena deixar alerta sobre as frustrações no combate e sobre o nível de dificuldade impulsionada pelas mecânicas mal polidas. Delmer 1994 Sandcast pode ser adquirida exclusivamente de forma digital no Brasil e sai por R$ 174,50 na Playstation Store. O game também está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. E aí, o que vocês acharam dessa dica de jogo para vocês? Gostam de jogos mais nessa pegada de survival horror ou não? Vocês acham que não vale a pena pegar esse game? Deixem para a gente nos comentários que a gente gosta de ler tudo que sair para a gente e a gente posta aqui no canal e a gente gosta de ver essa interação que vocês têm com a gente aqui, beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim ajuda demais o nosso canal a chegar a um patamar melhor. Então, conto aí com vocês, galera. Beleza? Então, até uma próxima aí, ó. Tchau, tchau. Underground H2. Lair Dem Tower, roger. For Romeo Golf Zero, takeoff authorized by Underground H2. Good luck.